O objetivo do Prêmio Ambiental Ponto Terra é reconhecer iniciativas adotadas em benefício do meio ambiente mineiro. Além de premiar os vencedores, esperamos com este reconhecimento estimular a adoção de outras iniciativas em outras instâncias. O Prêmio Ponto Terra visa exatamente isso, cuidar da natureza, incentivar todos os projetos que cuidam do meio ambiente. E nós ambientalistas, de certa forma, temos esperança que ao invés de resolver os problemas mundiais com guerra, nós resolvemos com diplomacia. Como ambientalista, eu quero compartilhar o meu sonho com vocês e dizer que eu também tenho um sonho de ver um planeta mais justo, mais limpo e mais bonito. E esse Prêmio Ponto Terra é uma das ferramentas. E todos aqueles que participaram, independente de serem premiados ou não, são peças importantes dessa grande caminhada. E a caminhada ambiental, ela não tem fim. Ela tem que existir sempre. Muito obrigado. A grandeza de uma homenagem não está em receber essa homenagem, mas a grandeza de uma homenagem está em merecê-la. E pelas informações que obtive, todos aqueles e aquelas que vão ser agraciadas nesta noite de hoje estão recebendo essa premiação, porque mereceram. Parabéns a todos que participaram e, notadamente, aqueles que são os vencedores dessa premiação Ponto Terra. Boa noite e obrigada. Com o projeto Canoata Ecológica Rio-Sapucaí Mirim, Associação para a Valorização Ambiental e Social Cachoeirense, de Cachoeira de Minas, e para receber o prêmio, eu convido o senhor Mário Augusto Gerzoni Figueiredo, que é presidente da Associação para a Valorização Ambiental e Social Cachoeirense. O projeto Canoata Ecológica Rio-Sapucaí Mirim se propõe a desenvolver um plano de manejo da bacia do Rio-Sapucaí Mirim, visando a conservação ambiental e o desenvolvimento da educação ambiental, social e cultural. Em um animado evento anual que acontece no sábado de Aleluia, são realizadas palestras e a descida do Rio, que mobilizou mais de 10 mil pessoas, entre participantes e espectadores, na última edição. Nesta mesma ocasião, foram plantadas mais de 35 mil mudas de árvores nativas e feita a soltura de 45 mil olevinos no Rio-Sapucaí Mirim. Nós tivemos a oportunidade de assistir um DVD, realmente é muito animado, dá vontade de participar desse evento. É muito festivo e tem um impacto realmente que a gente pode perceber no DVD que eles mandaram para a gente. Boa noite a todos. Quando a gente começou o evento, a gente começou realmente numa brincadeira que foi descer o Rio. Isso foi crescendo, foi crescendo e virou um projeto e hoje estamos aqui para receber esse prêmio. Então, eu fico muito feliz pela ocasião do projeto. Então, até estou comentando com eles aqui que a grande dificuldade nossa, a gente tem uma demanda desse ano de 15 mil mudas, a gente conseguiu duas. Nós, associações, ONGs de todo o estado de Minas, nós precisamos nos organizar e nos unirmos. Que a questão ambiental só precisa de um pouquinho de união e um pouquinho de boa vontade de cada um. Se cada um fizer um pouquinho só, só um pouquinho, e eu estou fazendo a minha parte, se cada um fizer a sua parte, com certeza teremos um meio ambiente equilibrado, um meio ambiente bom para todo mundo. E é o que a gente está fazendo. A gente com a união, com o trabalho em conjunto, com a prefeitura, com a promotoria, a gente está fazendo um trabalho legal lá em Cachoeira. Se vocês quiserem lá conhecer o trabalho, estão convidados. Então, eu acho importante que realmente isso seja feito. Então, o que falta nos trabalhos ambientais no país é uma palavrinha básica, é soma, união das pessoas. Muito grato a todos. Só queria dizer que o IEF já está disponibilizando as bolsas para vocês e quer ser parceiro do seu trabalho. Chegamos ao final da cerimônia. Eu convido a todos a participarem do coquetel, que será servido logo na sequência. Muito obrigado pela atenção. Boa noite. Parabéns aos premiados. E o ano que vem estaremos de volta com o Premio Ambiental.terna em 2009. Muito obrigado a todos. Qual a importância de um prêmio que reconhece, valoriza e incentiva as ações de responsabilidade ambiental executadas pelo terceiro setor? Olha, no caso desse prêmio para a gente, o que eu acho mais importante, mais assim, é a continuidade do projeto. Porque quando você ganha um prêmio desse, você ganha gás, você ganha estrutura. Você fala assim, agora vou mais para frente. Então, é a continuidade do projeto. O prêmio nada mais é do que o alicerce da continuidade. Então, é um degrau a mais que você vai subindo e o prêmio vai te dando mais visão. Então, realmente, eu acho que o prêmio representa isso. É a continuidade do projeto. A segunda palavra é para parabenizar o trabalho que vocês têm que fazer do ar, ajudando a preservar a questão dos recursos. A questão das matos celiares. Além da primeira série, a gente recebeu muito mérito. Hoje, nós tivemos um compartilhamento com o apoio, inclusive do EF, estruturas, do OVC. Eu vou adorar para as pessoas 15 minutos de árvores, todas as árvores de reservas nativas aqui no território mineiro. Eu queria dar um depoimento às pessoas de Cachoeira de Minas para que acreditem nesse grupo, para que acreditem no questão do meio ambiente. Em primeiro lugar, eu quero dirigir aos conferências, os parabéns pela conquista que vocês tiveram nessa premiação. Porque, de fato, nós tivemos a oportunidade de conhecer essa premiação, um DVD que foi produzido. E ficamos muito surpresos com o tamanho dele. Além disso, o esforço que a Associação vem empreendendo nesse trabalho foi muito significativo para a escolha da Canoata como o prêmio vencedor na categoria de organização da governança. Parabéns, parabéns, continue repetindo e espero no próximo sábado, aleluia, poder comparecer, participar dessa festa. E eu acho que é por aí mesmo. A consciência ambiental não precisa ser cesuda, ela não precisa ser uma luta desagradável. Muito mais do que isso tem que ser festa, porque amar a vida é ser festivo, ser alegre. É questão de falar bem, continuem o trabalho, apoiem cada vez mais a Canoata e isso vai crescer muito mais.